Olá meus amigos, minhas amigas, está no ar o programa Terra Preta News, aquele programa que é líder de audiência, agradecendo é claro a companhia, o carinho e a atenção de cada um de vocês. Vamos dar um giro nos principais eventos que acontecem aqui em Biúna e é claro, a nossa produção não é preguiçosa, ela também anda pela região. Terra Preta News, é hora de dar abraços, produção rapidinho, deixa eu mandar dois super abraços para duas amigas que são muito queridas e estão me atormentando o tempo todo. Mariana Boava e Iraide Alves, as duas são irmãs e muito queridas, um abraço para vocês, está certo? Agora vamos para uma história, uma história bacana, uma história do nosso amigo Rominho, ele que é um cidadão ideonense e é claro, está lá na Califórnia fazendo história por lá, está certo? E a nossa produção é claro, vai contar um pouquinho de como está a vida lá do Rominho, como que é o dia a dia lá na Califórnia, ele que é um orgulho e é de Biúna. Põe na tela a produção. Bom dia rapaziada, chegamos aqui agora na academia, sabadão, estamos aqui. Vamos começar o dia, aonde, aonde? Ali ó, checkmate Buena Park, hoje é dia 26 de janeiro. Estamos aí, dando uma olhada, aqui morrindo o jeito. E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do que é o nosso treino aqui diário. Para quem não sabe, checkmate Buena Park aqui, localizado em Buena Park, Estados Unidos, Califórnia. Nossa academia. Hoje vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais do que é o treino com a gente. Logo mais, mais informação, checkmate Buena Park, Robinho. É Danilo. Firmeza? Estamos aqui ó, checkmate Buena Park. Acabei de chegar, hoje é sabadão. Estou esperando aqui o pessoal colar aqui para treinar. Mas pô, só mandando abraço aí, deixando abraço para todo mundo aí. Feliz ano novo. Pessoal todo do Diário do Bro, direto da Califórnia. Valeu Danilo, obrigado por tudo que tem feito aí pela gente. Tamo junto, logo mais, mais vídeos. Os Diário do Bro. Buena, São Paulo, Brasil. Direto da Califórnia aqui, Los Alamitos, checkmate. Hunter, say hello. Hi. Aqui a gente treina forte. Aqui é inverno agora, está muito frio, muito, muito frio. Mas o pessoal está aqui de manhã. Agora são dez para as nove da manhã. Vamos que vamos. O show não pode parar. É rapaziada. Segundo treino da manhã. O pessoal está aí, ó. Ninguém entende nada que eu falo, né? Ninguém entende bosta nenhuma lá. Aí Danilo, para você. Olé. Aqui nos Estados Unidos a vida não é fácil não. Tem que trabalhar cedo. No quadro Momento Musical, este domingo aconteceu a festa de São Benedito na Praça da Matriz. Põe um pouquinho do som que rolou na praça com a dor para a produção. Eu queria assumir, não disse que você nunca mais. A nossa história atrás, de quem perdeu foi você. Eu queria esquecer, o bem que a sua boca me faz. E com todas as letras dejeitava, em qualquer paixão me perder. Mas o problema é que eu te amo, um dia sem você eu já reclamo. Invento mais desculpa pra te perder. Mas o problema é que eu te quero, do tanto que preciso eu espero. Pra mim felicidade entre você. Mas o problema é que eu te amo, um dia sem você eu já reclamo. Invento mais desculpa pra te perder. Mas o problema é que eu te quero, um dia sem você eu já reclamo. Por aqui vamos apenas dar um giro, tá certo? Continuem assistindo no Facebook. Dá joinha, coraçãozinho, risadinha. Acessa no YouTube e Instagram também. Sempre fotos inéditas pra você, tá certo? Vamos dar um giro rapidinho. Logo em seguida, o segundo bloco do programa. Até já. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho